Olá, amigos e amigas, bem-vindos a mais um episódio que a paz do Mestre vai estar sempre conosco, que ele possa iluminar os nossos pensamentos, as nossas reflexões e, sobretudo, os nossos sentimentos. Então, retomando o episódio anterior, nós falamos sobre cuidar do corpo. E hoje o foco é cuidar do espírito. Eu não sei se todos já fizeram a seguinte reflexão, mas uma breve reflexão. Já pararam para pensar o tempo que nós, todos os dias, na nossa rotina, no nosso dia a dia, o tempo que exige cuidar do corpo? O tempo que passamos com os meus dentes, tomando banho, comendo, se alimentando, preparando as refeições, fazendo uma caminhada, uma atividade física, na academia, etc, etc. Ou seja, o corpo demanda muitos cuidados, todos os dias, para que ele possa estar íntegro, estar em harmonia. Imagina se você não fizer esses cuidados todos os dias, o que não acontece? Ou seja, se o corpo, que é algo perecível, que é algo transitório, necessita de tantos cuidados, imagina quais cuidados são importantes e necessários para se cuidar do espírito. Que tempo temos tido para pensar em como cuidamos do espírito, que é fundamental, que somos nós em essência, que a vida é verdadeira, é a vida espiritual, ou seja, o espírito que é imortal, que é algo, muitas vezes, negligenciado por nós. Mas, assim, o que seria exatamente cuidar do espírito? Essa é uma pergunta muito ampla, que não são em 15 minutos, em 10, 12 minutos, que isso vai se esgotar. Então, a ideia da reflexão de hoje não é esgotar esse tema, que é algo extremamente profundo, e tem várias abordagens, vários ângulos de visão. A ideia do episódio de hoje seria convidar cada um de nós a refletir o que é a linha central, o que é o mais importante quando nós pensamos em cuidar do espírito. Porque ele cuidar do corpo, a maioria das pessoas já sabe, é algo que é extremamente, que é fácil, que é exterior, que é algo mais comum. Então, o que seria isso? O que seria cuidar do espírito? O que é a importância disso nas nossas vidas como espíritos imortais? Como fazemos isso? É sensacional, é uma mensagem de Emmanuel, que é o prefácio do livro Alma e Luz, o nome do prefácio chama Alma e Luz, em que ele faz uma metáfora muito bela, vale a pena ler o prefácio inteiro, em que ele compara a vida como uma mina de extrair metais preciosos. Então, o trabalhador que vai lá, ele coloca o seu uniforme, a sua roupa, vai até a mina, muitas vezes num lugar insalubre, de difícil acesso, em que, por meio de alguns instrumentos, ele vai ter que fazer muito esforço, martelar, 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 vai bater, vai sair pedra, cascalho, 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 muito esforço, muito empenho, para, às vezes, conseguir uma pepita de ouro, um ouro, um pedaço de ouro, um metal precioso, algo aquilo que ele está buscando ali, que vale a pena todo aquele empenho, todo aquele esforço. Então, nesse prefácio, ele fala do minômio Alma e Corpo, em que ele utiliza essa metáfora da mina como a metáfora da vida, em que o trabalhador é o espírito e o uniforme dele é o corpo. Então, nesse movimento de você buscar o ouro, nada mais é do que o movimento do espírito, quando encarnado, de buscar a própria luz, que é o que é precioso na nossa encarnação, na nossa vida. E é extremamente bonito, porque é uma metáfora muito simbólica, muito profunda, muito iluminada. Vocês me permitem ler um trecho, que eu não vou ler aqui a mensagem inteira, porque ainda mais não é o que eu gosto. Vocês me permitem ler um trecho, que é sensacional. Então, Emmanuel diz assim, Olha que bonito isso, profundo. Então, nada mais cuidar do espírito, ou seja, fazer a encarnação, vale a pena. Ou seja, dar um passo na ascensão espiritual, no caminho espiritual de cada um, no progresso. Então, nada mais é do que buscar a luz. Buscar essa luz. Para não ficar algo muito transcendental, algo às vezes muito simbólico, muito profundo, como algo místico, como luz, como algo muito não ponderável, tem uma ideia muito interessante, que Emmanuel traz no livro Consolador, na questão 255, em que ele define luz, a luz do espírito, no caso, como sendo a aplicação do evangelho. Olha que interessante, a luz do espírito é a aplicação do evangelho. Então, perceba em que a palavra aplicação, ou seja, a vivência do evangelho, a vivência do conhecimento das leis divinas, então, a iluminação, ela não se dá apenas num estado contemplativo de meditação, apenas num estado de oração. Eu posso frequentar um centro espírita, uma igreja católica, um culto protestante, posso outras formas religiosas, posso frequentar a vida inteira, mesmo assim, se eu não viver as leis divinas, se eu não viver o evangelho, se eu não aplicar isso, esse conhecimento espiritual na minha vida, eu não vou ter luz. Eu posso ler muitos livros espíritas, eu posso ter conhecimento profundo das obras de Emmanuel, de André Luiz, de Kardec, mas se eu não vivê-las, se eu não aplicá-las em mim mesmo, eu não estou adquirindo luz, que é a busca de todos nós, ainda, em um processo de redenção, de depuração. Então, isso é muito interessante, porque é todo espírito, ele reencarna, ele mergulha na carne, ele vai na mina, como Emmanuel diz, por meio do esforço, martelando a pedra para buscar a pedra preciosa, que é a luz, para aprender a amar, aprender a conquistar essa luz, aprender a viver as leis divinas, independentemente da prova, independentemente da expiação, do contexto, do local, isso é todos nós. Então, esse é o objetivo central da vida de todos nós, enquanto encarnados. e é interessante, existem alguns cuidados que são fundamentais para que nós possamos conseguir isso de uma forma menos árdua, mais segura, mais palpável. No livro, O Caminho, Verdade e Vida, tem uma mensagem do Benfetor Emmanuel chamada Cuidado de Si, em que ele coloca o seguinte, É imprescindível não perder o discípulo o cuidado consigo próprio, ou seja, o cuidado do espírito, nesse caso. Então, ele coloca três coisas como indispensáveis. Vigiar o campo interno, ou seja, fundamental a vigilância e a oração. Valorizar as disciplinas e aceitá-las, ou seja, cumprir com um dever consciencial de cada um, rigorosamente, de uma forma reta e resignação, aceitar. E ele coloca, também, bem como, examinar as necessidades do coração. Então, é fundamental o autoconhecimento, como aquela famosa questão do livro dos Espíritos, em que Santo Agostinho responde que é a melhor maneira de se progredir na encarnação, numa mesma encarnação, é por meio do autoconhecimento. Então, isso é, é claro que isso é muito complexo, mas existem pilar, formas de que nós possamos viver aqui mergulhados na carne sem nos perdermos desse foco que é o essencial. E no livro Voltei na Psicografia do Chico, conta a história do irmão Jacob, que quando encarnado ele era um espírita que trabalhou incessantemente na seara espírita, participou da Federação Espírita Brasileira, edificou vários centros de espíritas, participou de várias atividades, participava de reunião mediúnica, lia várias obras, ele era um espírita dedicado, que realizava muitas coisas. E aí ele desencarna e o livro na verdade se passa ele contando o relato dele de que quando ele chegou no plano espiritual ele percebeu que ele não tinha luz, que ele estava opaco, apesar de ter sido espírita, de ter conhecido o Evangelho. Então o livro se passa no autoconhecimento e na reflexão dele buscando a sua própria luz. Então é fundamental que nós possamos entender e compreender isso e aplicar em nossas vidas para que nós também quando chegamos ao plano espiritual, que na verdade o corpo ele é perecível, e nós consigamos cumprir com os nossos deveres e conquistar essa pepita de ouro, por menor que seja, mas ela já é um tesouro para o espírito. Na verdade o que importa são a edificação das virtudes, dos tesouros espirituais que são imperecíveis, que são eternos. Então para finalizar o estudo de hoje que em síntese de algo às vezes um assunto tão profundo, tão complexo, que exige muita reflexão, é uma mensagem do benfeitor Emmanuel também do livro Vinha de Luz chamado Caridade Essencial. Em que ele diz assim que antes de qualquer coisa, antes de qualquer tipo de caridade, existe uma caridade que ela é fundamental, que o próprio Nuno já diz. Que é, assim, ela é muito difícil você edificar realmente as bases das nossas virtudes, dos nossos tesouros espirituais e da redenção de todos nós, que todos buscamos. Que é a de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. Então, em síntese, sempre que nós pensarmos, falarmos e agirmos segundo Jesus, segundo entendia Jesus, segundo o Evangelho, nós estaremos cuidando do nosso espírito, para que nós possamos viver o Evangelho e buscar a luz que todos nós procuramos e edificando o Reino de Deus dentro de nós, para que depois se estenda para os nossos irmãos. Então, fica a reflexão do episódio de hoje, que todos nós possamos cuidar do nosso espírito, sempre em vigilância, em oração, também do processo do autoconhecimento, para que nós possamos viver o Evangelho de uma forma, nos empenharmos para viver de uma forma muito mais efetiva. Então, fiquem com Deus, que o Divino Mestre vos abençoe, vos ilumine, vos inspire e que nós possamos estar sempre com Ele. Que assim seja. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto